Oi, pessoal! Tô passando aqui rapidinho pra atender os pedidos de vocês no último vídeo, que é compartilhar a ferramenta que eu tô usando aí pra poder bater as minhas metas diárias, né, do Fortune Tigre. E eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem como que ela funciona, né, como que essa ferramenta é utilizada, ela fala ali a hora que você deve entrar, né, quantos giros você tem que dar pra poder pagar, né, e ela tá assim, gente, surreal de assertividade. Essa ferramenta tá muito boa. Tem dias que ela chega até os 97%, gente, de acerto. Então, assim, usem com moderação, tá? Sempre seguindo a gestão da banca certinho, tá? Vou deixar aqui pra vocês na descrição e no comentário fixado, tá? Aproveitem enquanto tá grátis, porque estão pra vender esse acesso, tá? E, assim, com certeza vai ser muito em breve, porque ela tá pagando demais. Então, eu vou aproveitar e deixar também um acesso ao grupo aqui pra vocês, tá? Dos minutos pagantes, de vários jogos aí dos losses, pra quem gosta, né, de usar a estratégia de minutos. Então, é isso, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre respondendo todo mundo. E não esquece de deixar um like pra me ajudar aí no vídeo. E aí eu sempre tô voltando pra dar esses conteúdos pra vocês, tá bom? Até mais! E aí E aí Obrigado.